A série Baban Chok Deiste teve queda em todas as categorias, inclusive perdeu mais de um ponto na categoria ABC1. A série que tinha subido em todas as categorias semana passada volta a cair na audiência. A série Sol Yamun subiu em duas categorias e teve uma pequena queda na categoria total. A produção continua com uma audiência mais ou menos. A série Aleve Aleve teve queda em todas as categorias, inclusive perdeu mais de um ponto na categoria total. Mesmo assim mantém uma audiência equilibrada. A série Mutsi Doctor também teve queda em todas as categorias, inclusive perdeu mais de um ponto na categoria ABC1. A série Bizimal Articulova subiu em duas categorias e teve queda na categoria total, porém mantém uma audiência alta. Lembrando que na semana passada a série não foi exibida e as outras produções subiram na pontuação. E isso explica as quedas na audiência dessa semana. Com o retorno de Bizimal Articulova, a programação voltou ao normal. Além disso, a série é um grande sucesso. Dois personagens principais deixaram a produção nessa temporada, mesmo assim o público permanece leal. A série de I Am A Net teve queda em todas as categorias, mesmo assim mantém uma audiência adequada para os padrões do Canal 7. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! E ative o nosso canal e deixe seu like.